Eu vivia neste mundo encantado, cheio de mistérios, aparência e confusão Onde ninguém se conhece, não pode haver união Cada qual querendo mais, provocando a poluição E eu que nada sou nesse universo, hoje eu reconheço que temos que raciocinar Mas quem não conhecia a razão do meu subúrbito Até me humilhavam, dizendo que eu era louco Mas agora terminou todo o meu pranto Com o universo em desencanto, encontrei a solução Estou me conhecendo, encontrei paz e amor E hoje eu devo tudo ao racional superior Porque foi ele quem me provou toda a verdade Com toda simplicidade De onde vim, para onde vou E hoje estou feliz, agradecendo com amor Ao mundo racional e o racional superior Para ver que depois de tanta confusão no mundo inteiro Tanta lapidação, agora felizmente chegou a solução E por isso, não existem palavras no contencioso do pensamento Para agradecer ao racional superior e a nossa mamãe natureza Eu vivia nesse mundo encantado Cheio de mistérios, aparência e confusão Onde ninguém se conhece, não pode haver união Cada qual querendo mais, provocando a poluição E eu que nada sou nesse universo Hoje eu reconheço que temos que raciocinar Mas quem não conhecia a razão do meu socorro Até me humilhavam, dizendo que eu estava louco Mas agora terminou todo o meu pranto Com o universo em desencanto Eu encontrei a solução Estou me conhecendo Encontrei paz e amor E hoje eu devo tudo ao racional superior Porque foi ele quem me provou toda a verdade Com toda simplicidade De onde vim e para onde vou E hoje estou feliz Agradecendo com amor A nossa mamãe natureza E o racional superior Todos que já passaram a se conhecer Chegaram ao ponto máximo da sabedoria humana Por conhecer todo antes de tudo assim ser E conhecer o porquê todos assim são E por isso passaram a saber como voltar Ao seu verdadeiro estado natural De puros, limpos e perfeitos No nosso verdadeiro mundo de origem O mundo racional